E aí mãe? Tá vendo aí? Só foi a primeira vinha aqui né? Conhecer aqui, tava no dia que a gente comprou a chacra aqui. Aí mãe, que bom, estamos felizes hein? Agora a gente vai poder, ó, já tô na sombra aqui já, na sombra da casa aqui mesmo. Então já vai mudar as coisas, vai melhorar aqui. Então se vocês quiserem, mãe, passar aqui uns dias aqui ó. Ah, vou passar um mês, dois, meia, três, quatro. Só vim, deixa nós terminar aqui primeiro. Tem a geladeira né? Já pedi uma ligação da energia. Já ligamos a água aqui, parece que vai ficar alto poço aí na região, vai melhorar a água. Nossa, tem colchão sobrando também. Quem sabe, vocês vêm passar uns dias aí, resolve ficar também. Tá de boa aí, nós vêm visitar vocês aqui. Minha galinha caipira, vou fazer um fogo a lenha, churrasqueira. É isso aí que nós vamos fazer aqui, mãe. Beijo pra senhora que teve a primeira pessoa que veio com a gente aqui, tá bom? Fica com Deus, abraço a senhora, pai aí, todo mundo. Aqui, mãe, ó, vou mostrar aqui pra senhora. Aqui dentro, deixa eu entrar aqui. Ó, aqui é a janela da cozinha né? Eu quero fazer um fogão. Eu tô, acho que, não sei se ficou apertado agora que eu tô vendo aqui. Vou fazer um fogão, uma churrasqueira. Não sei se vai caber tudo isso aqui. Mas eu queria fazer aí, colocar uma pia ali, ó. E aqui um balcãozinho. Vai aterrar aqui ainda, então vai ficar uma altura boa. Acho que cabe sim, né, mãe? Ficãozinho. Aqui, a churrasqueira aqui. Acho que cabe, nós vamos ver o que dá pra fazer aí. Beijo, fiquem com Deus aí, tá? Tchau, tchau. Amo vocês aí. Tchau, tchau.